Aconteceu um pouquinho antes de começar o nosso programa ali perto de Paraíso do Norte, depois teve imagens que mostrou o momento do acidente, a viatura aplanou muita água na pista, a viatura saiu, bateu na árvore, os dois policiais morreram na hora. Nosso repórter Evandro Mandadori preparou uma reportagem, os detalhes aqui ó, no Balanço Geral. A câmera de segurança revela que o motivo do acidente pode ter sido uma aquaplanagem na pista. Veja o momento em que o motorista perde o controle da viatura e atinge em cheio uma árvore. A batida aconteceu na PR-492, na cidade de Paraíso do Norte, município que fica na região de Parnavaí. A batida envolvendo a viatura e a árvore foi tão forte que uma parte ficou sobre a rodovia e a outra à margem da pista, onde estavam as vítimas. O helicóptero do SAMU chegou a ser acionado, mas logo depois veio a confirmação que as duas vítimas, os dois policiais já estavam sem vida. Morreram no acidente. A soldado da Polícia Militar Débora Cristina Santos de Oliveira, de 35 anos, que ingressou na corporação em 2016, e o subtenente Geraldo Domingos Macedo, de 49 anos, que trabalhava no destacamento de Paraíso do Norte. O subtenente Macedo deixa a esposa e duas filhas. Já a soldado Débora deixa o esposo e um filho de apenas cinco anos. O comando do 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí decretou luto oficial e lamentou profundamente o ocorrido. Que Deus conforte a família dos policiais, a soldado e também o subtenente. E aí a imagem, olha lá, tá vendo? Aquaplanou mesmo, muita água na pista, chovia no momento ali do acidente. Olha lá, tá vendo? Ela perdeu o controle, tá vendo? Perdeu o controle e saiu da pista, bateu em cheio na árvore. Olha lá, a imagem de novo, do momento do acidente. Tá vendo ali, olha? Ela aquaplanou, tá vendo? Perdeu o controle e saiu da pista, bateu em cheio na árvore. O carro, a viatura da Polícia Militar partiu ao meio e os dois policiais morreram no local do acidente. Até o helicóptero foi pra lá, mas não tinha o que fazer. Os policiais já estavam sem vida. Parte do veículo acabou pegando fogo no meio do mato ali, na mata que fica na lateral. Meu Deus, que tragédia. Polícia Militar do Estado do Paraná de luto. O septamento deve acontecer na tarde de hoje, com honras militares aos dois policiais. Vem comigo que a... Deixa eu ver quem tá comigo no link hoje. A Mariana que tá comigo no link.